Simeone Mucune General das Forças Armadas Angolanas e Chefe das Operações do Exército, isto na província do Bié. Durante o exercício das suas funções nas Forças Armadas Angolanas, Mucune ganhou o respeito e admiração dos seus superiores militares, principalmente de José Eduardo dos Santos, então Presidente da República e Comandante-Chefe do Exército. Simeone, enquanto chefe das operações no Bié, foi um herói das batalhas, um comandante militar, destemido, competente e um grande patriota. Havia prometido às suas chefias militares que pegaria Jonas Savimbi vivo e apresentaria ao governo, mas isso não chegou de acontecer porque no dia 23 de outubro de 1999, após a libertação do município do Andulo, Quando a coluna do general Simeone Mucune fazia o troço Andulo Kasumi, acionou uma mina antitanque, culminando assim com a morte do general Simeone Mucune e alguns soldados. Assim acabava uma das nobres estrelas no plano militar angolano. Conforme diz o velho ditado, a vida nos ensinou que os grandes soldados nunca morrem, somente mudam de mundo e o seu legado permanece imortal. Assim aconteceu com o grande general que foi imortalizado na pátria ontem, hoje e amanhã, sobre sucessivas gerações. Hoje em dia, existem em Angola instituições de ensino e bairros com seu nome, com destaque ao bairro Simeone Mucune, na província de Luanda, e o Instituto Politécnico Simeone Mucune, localizado no bairro Prenda, também na província de Luanda, e a escola do ensino secundário na província do Bié, também denominada Escola Simeone Mucune. A bravura era a marca preferida de Simeone, um autêntico soldado, heroico, firme e corajoso como ninguém, que resistiu às multidões inimigas até às últimas gotas de sangue que se via derramar do seu corpo, em frente de combate. Simeone, 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 gritavam suas tropas numa marcha firme, numa fileira indiana de autêntica resistência. Armas nas mãos, cartucheiras rodeadas ao corpo todo, simbolizavam a bravura, a marca de um verdadeiro guerreiro. Simeone, 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 contigo aqui no cuito ninguém nos tira, gritavam os soldados, Pátria ou morte venceremos. Foi então assim a trajetória do famoso general Simeone Mucune. Se realmente vocês gostaram do vídeo, partilhem-se com seus amigos, deixem o seu comentário e subscrevam-se no meu canal.